Continuando, o que eu vou fazer nesse projeto aqui? Como a gente trabalha em cima de um outro projeto que já estava pronto, eu poderia criar uma nova branch e fazer os testes em cima dessa nova branch, sem problema algum, daria certo certinho. Porém, como são custos diferentes, o que eu vou optar fazer? Aí é mais gosto meu mesmo. Eu vou remover todo o versionamento que tinha, todo histórico. Obviamente você não precisa seguir essa linha que eu estou fazendo aqui. E vou subir isso para o GitHub como se fosse um projeto que eu peguei a partir desse ponto. E depois a gente vai trabalhando o versionamento a partir daí. Enfim, essa é a linha que eu vou seguir. Mas se você quiser vir aqui e criar novo branch, faz aqui um git checkout, menos branch, já vai mudar de branch e criar novo branch, chamada, por exemplo, testes. Fica aí a vontade de fazer dessa forma. Depois você simplesmente faz um git push dessa branch. Então, é uma linha possível. No meu caso, o que eu vou fazer então? Vou dar um rm-rf, vou remover o diretório git. Pronto, já removi todo o versionamento. Veja ali, já não estou em um branch mais. Agora vou dar um git init. Começou aqui certinho de novo, o versionamento do zero. Eu só conferir meu git ignore, sempre importante conferir ele. Não manda esse ponto docker aqui, porque tem muito entre aspas list, que é o conteúdo do banco de dados, só para a persistência dos dados, enfim. Beleza. Então, já está tudo certo. Então, agora eu já posso versionar por aqui ou por aqui. Posso fazer meu first commit aqui, tanto faz. Passo aqui mesmo, first commit. Perfeito. E a gente não tem nenhum remote. Então, git remote. Veja, não tem nenhum repositório remoto vinculado ao nosso projeto aqui. Então, vou vir aqui no meu GitHub. Vou criar um novo repositório. Dentro da minha company. Termado de testes. Larvel. API. ACL. A gente está testando uma API larvel com ACL. Vixe como público para vocês terem acesso. Vou criar o repositório. Beleza. A gente vai utilizar essa opção aqui, para criar nossa remote branch. Pronto. Agora eu só dou um git remote. Já adicionou aqui um repositório remoto. Chamado origin, que aponta para justamente aquele URL do nosso GitHub. Está certinho. Lembrando que eu já estou autenticado no meu GitHub aqui no meu terminal. Se eventualmente você não tiver, ele vai pedir autenticação. É bem tranquilo fazer isso. Aqui ele sugere que a gente renomeie nossa branch. A main. A gente já tem isso. Nossa branch já está com a main. E agora, simplesmente fazer o push. Agora eu faço um git. Push. Origin. Vou mandar lá para o origin, que é justamente essa URL aqui. Esse GitHub. O conteúdo do nosso branch main. Feito isso, já está lá. Totaliza. Está aqui. Bonitinho aqui. E a gente vai ter o nosso projeto versionado. Tudo certinho para trabalhar. Depois eu só atualizo esse readme dele aqui. Para ficar certinho de acordo com o que tem nesse projeto. Então é isso aí. E bora continuar. Vamos lá. Tchau.